Olá, esse é o NewsLine. É? Faz mais uma vez? Então nós vamos trocar uma ideia. Olá, esse é o NewsLine com as notícias da Igreja Adventista do 7º dia. Remando o rio acima com uma canoa. Ou abaixo. Ah, dos lados. Ela vai rio acima e volta o rio abaixo. Norte. Norte. A direção do rio não importa. O que importa é que a canoa vai. E ela vai remando. Vai e volta. E vai e volta. Remando, remando, remando. I ate a frog. Até a próxima. Comi saco. E claro, saber como são as classes para as crianças por aqui. Engasguei. Este é o NewsLine com as... Perdão. 5, 4, 3, 2, 1... As crianças são muito bem-vindas por aqui, na Assembleia Geral da Conferência Geral. Opa! Oh, meu Deus. See what you do to us. See what you do to us. Ok. 5, 4, 2, 1... Foi um prazer estarmos juntos mais uma vez. Mais informações sobre... Sobre o... Sorry. I just can't... I'll let that. Yes. Yeah. I just can't... I just can't... I just can't... Obrigado.